Aquele que para todo mundo no ladinho do outro assim, ó, tira o freio de mão e tem que descer tipo um monte de L, tá ligado? Sem freio, é, não pode, vocês vão ver qual série que é, quem não tá lembrado vai lembrar agora. Só que vamos fazer sorteio, vai todo mundo com o mesmo carro, tá? Roleta, vamos ver qual que vai sair, vamos sair, vai sair, vai sair... Todo mundo de 250, 250 Rally 1991 Peugeot, foi o que caiu, todo mundo vai com ele, vambora! Galera, é o seguinte, então vamos lá, é, caiu esse carrinho aí, vocês viram aí, tá todo mundo com ele. Teve gente que botou pesado, teve gente que botou leve, eu botei o máximo de pesado que eu consegui, vamos ver, hein? Um, dois, três! Aí, vambora, 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 só soltar a embreagem. O NemDev só lá na frente, não entendi porquê, tudo errado, é tudo torto, onde ele vai? Onde ele vai? Meu Deus do céu, aonde ele vai? Meu Deus do céu. Eu vou falar o que do NemDev, né? Meu Deus do NemDev foi direto, ele tá achando o que? Que era reto? É, pra rua rua. Ô NemDev, você achou que era reto, NemDev? Pensei. É porque a galera, vê aí, NemDev, como é que funciona, ó. É que tem gente que, eita, lasqueiro, quase que eu capoto. Tem gente que não sabe como é que é, põe no drone, hein, NemDev, e assiste, pra você ver como é que é, ó. Eu tô eliminado já, é? É, o Nendef já foi... Não, eu vou dar uma colher de chá pro Nendef, que ele não sabia como é que era. Então, finge que o Nendef não participou dessa aí, tá ligado? E, tá por fora. Então, vai ser eliminado os dois últimos, hein? Dois últimos é eliminado, hein? Ai, 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 ai. A gente pode fazer duas opções isso aqui. A gente elimina ou faz por ponto. Tá ligado? Aí sempre vai descer um bondão e aí a gente faz por ponto. Por ponto é mais desafiador, não? Por ponto é melhor? É, eu acho. Então, vamos fazer por ponto, então. A gente vai... Deixa nos comentários, galera. Se a gente vai... Se a gente vai... Ah, a gente vai mudando. Um a gente faz por ponto, o outro a gente faz eliminando. Então, esse aqui a gente vai fazer por ponto, então. Ó o boot na curva, meu Deus. Mano, você de primeira com a embreagem ou de décima com a embreagem, dá no mesmo, tá? Tanto faz. Décima ou primeira com a embreagem mata o carro. A embreagem mata o carro de qualquer jeito. Então, se você tiver com a primeira engatada ou de décima engatada, não faz diferença. Mas isso acontece? Ah não, velho. Vou fazer eliminando, só porque tem mais emoção. O primeiro só que faz ponto. Aí não tem graça, não. Vamos fazer eliminando. Eliminando. Vamos fazer eliminando. Os dois últimos. Porque é o primeiro que... Eu gosto de ver a treta entre os últimos ali pra ver quem que vai ser eliminado, pô. Então, não dá em graça. Ó, por enquanto quem tá sendo eliminado é o Anderson e o Klaus. Ó, vamos ver, vamos... Ai! Ai! Ó, presta atenção, hein? O Anderson e o Klaus foi eliminado. Vambora. Um, dois, três. O NEMDF saiu do comboio sem querer, galera. Pra entender o que é esse... O que ele arruma da vida dele. Bora, vambora, 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 vambora. Tem dez aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Já tem sete, mano. Então, um caiu do comboio. Os outros eu não sei. O NEMDF. Eu buguei, eu vou ter só agora. Tá, volta na próxima então. Quem bugou, volta na próxima. Porque vai sair atrasado aí, você vai sair no prejuízo. Só tá valendo do André pra frente. Quem tá pra trás do André, vem na próxima. Senão você tá no prejuízo aí, ô, Jean. Você demorou a vir, pô. É o bobo. É, eu já parei porque... É, aí a próxima... Vocês tem que ficar ligeiro, galera, ligeiro. Vambora, 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 vambora. Não quero ficar os dois últimos não, velho. Lembrando, os dois últimos é eliminado, hein. E tem que ter dez no negócio. Depois dessa aqui, oito. André. E vai ser André aí. Olha o zóio, filho. Olha o zóio. Ah, meu carro tá grande, filho. Falei pra todo mundo botar o máximo de peso possível e pneu... O pneu... O pneu... O pneu tratorzão, né. Vocês não colocaram o pneu tratorzão. Eu expliquei. Colocou? Eu botei também. Minha massa de carro não... Eu tô com o pneu tratorzão, filho. Ó, 85 por hora, 86, 87, 88, 89... 91, 92, 93, caramba, 95... 97 antes da curva. Vê o de vocês aí. 90. 86. Eu vou ganhar esse aqui, mano. Até que enfim eu tunei alguma coisa direita, velho. Eu botei o máximo de peso. Botei gaiola. Fiz esse aí também. Ficou quase mil quilos o meu, velho. O meu ficou quase mil quilos. 960, eu acho. Ah, meu não ficou tão pesado, então. Ah, meu ficou quase mil quilos, filho. Não, cara, Fábio. Acho que eu fico dois na... Os dois do último... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, nem caramba. Tu, Luke e Fábio. E Fábio. Luke e Fábio. Luke... Essa pedra aí trola. Luke e Fábio foi eliminado. Vambora. Vamos lá, galera. Agora tem oito, tá correto. Tinha dois, saiu dois, saiu mais dois. Ficou oito aqui. Ravel, Lucas, eu, Tuga, Gabriel, Jean, André e... Nem DF, o último ali. Vamos lá, ó. Um, dois, três. Bora, vambora, vambora, vambora. Embala, embala. Embala aí, Jean. Ô, Jean, Nem DF, André. Dá uma aceleradinha se o carro travar de tudo. É, eu tive que dar uma aceleradinha. O carro tá na minha frente. E o meu carro ficou pipocando ali. Não queria descer. Porque tá com aquele negócio de tristep, aquela merda. Aquele negócio. Entrou no giro. Entrou no giro que fica... Tá, tá, tá. E não quis descer. Agora eu tô no prejuízo, velho. Antileg. É, ele... Sabe quando ele entra no... Quando você vai fazer zerinho, ele não deixa você fazer zerinho porque ele entra no giro do antileg? Isso que aconteceu comigo agora. Tentei descer. É. Ele entrou no giro do antileg. Ih, anoiteceu, hein. Ih, anoiteceu. E o dói tá buscando. O dói tá buscando. Tô nada. Tô buscando o dinheiro aqui, ó. Tá, o Nem DF, o Nem DF. O Nem DF já vai ser de base, já lá. Não sei quem ele arruma da vida dele. Tá lá embaixo. Já vai de ralo, já. Já vai de ralo. Tá lá em cima, né? É, tá lá em cima. Pô, meu carro embala muito mais do que você. Até que enfim eu fiz uma tunagem. Aleluia! Até que enfim eu acertei uma tunagem. Até que enfim. Quem tá lá em primeiro, lá? O Ravel. O Ravel. Ravel. Na moralzinha, na moralzinha. Mano, olha como é que eu venho buscando os caras, velho. Eu falei que tava buscando? Olha como é que tá buscando. Eu tô no Lucas, velho. 97, 98, 99, 100. Fiz a curva melhor que cheguei a 100 aqui na curva agora. Posso não, cheguei pra... Eu só ia passar os dois aqui na curva. Não, eu... Eu não quis sujar eles, senão dava. Ravel tá em primeiro. Mano, meu carro tá muito bom, velho. Ah, passou os dois na curva. Ah lá, velho. Ainda passei os dois, velho. Se fosse de ponto... Deixa eu ver quem que é os dois últimos aí. Até agora é a Jean e a NEMDF. É. É. Já foram, já. É, já foi. Jean e a NEMDF foram os dois eliminados. Agora tem seis na disputa. Vambora. Galera, ó. Vamos fazer o seguinte. Agora tem seis, ó. André, Ravel, Tuga, Lucas, o irmão do... A irmã do Gabriel e eu. Vamos lá, ó. Um, dois, três. Quando é brincadeira não é irmã, não. Tá, desce, André. O André tá dando um ré, velho. Ah, meu Deus do céu, André. Eu vou te dar uma chicotada. Uma mochilada. Ele deu ré no morro. Ele deu ré no morro. O que que eu faço com esse menino? A grade na minha frente, Lúcia. A grade na minha frente. A nananana. A nananana. A nananana. O que que é isso, mano? Ah, o cara vai ser eliminado por Tancisse pura, cara. Eu não consigo entender. Será? Claro. O que é isso aí? Se vocês botarem na frente? Não vai. Aí zicou. Eu tô no vácuo do Ravel aqui, Rosinha. Rosita! Mano, meu carro tá muito superior de vocês, velho. O André é o que deu a ré? É, né? Foi. Ah, tá explicado. Ele gosta. Coitado. Ah, tá explicado. Nada a frente, nada a frente. A distância ali, pô. Ó. Bem barulhinho de Peugeot mesmo. É, mesmo. Peugeot tentando ligar. Bateu mó fuma, velho. Peugeot tentando ligar. Peugeot tentando ligar. Não, batei. Não, por nada não, velho. Eu não sei o que eu fiz nesse carro, não. Mas ele ficou muito bom, velho. Mas ali eu não fiz nada, mano. Eu botei ele. Full pesado. Gaiola. Roda grande. Pneu largo. E pneu... E... Aumentei o ar da roda. Aumentei a relação. Ah, não fiz nada demais, velho. Botei o biscoitão. Botei o biscoitão. Tá sobrando, velho. Não fiz nada demais. Não sei o que que eu fiz de diferente que vocês não fez, tá ligado? Porque o carro é igual, mano. Aí tá bem melhor, tá bem superior. Tá melhor, pode? Não sei, não sei, Guilherme. O XZ ficou mais pesado que eu ainda. É o XZ tá... O XZ ficou 200kg mais pesado que eu. O XZ passou. Ó. Tuga e André. André e Tuga. André ainda passou o Tuga ainda. Não sei o que que é pior, se é o Tuga ou se é o André. Vambora, ó. André e Tuga foi eliminado. Ó. Ravel, eu, Lucas e o Bro. Só que eu não tô vendo o Bro, mano. Ele tá aqui do lado do coisa aqui, o irmão do Bro. Mas vambora, hein. Ó, só vai ser eliminado o último agora e depois é a final. Um, dois, três. Ó o ronquinho. Eu não tô vendo o Bro, não, velho. Ravel, Bro... Ó, o Bro tá na frente, ó. Cadê o Bro? O Bro tá na frente? Não tô vendo ele, não. Dá pra ver o nick dele aqui, pô. Não tô vendo ele, não. Daqui a pouco ele aparece. Ó, então vai ser eliminado o último e depois é a final. Pra gente saber quem que é o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Porque tipo, eu não tô vendo o Ravel. Eu não tô vendo ninguém? Ravel tá atrás de você. Eu não tô vendo você. O Ravel tá... O Ravel e o Lucas estão com a réa engatada. Dá pra ver. Eu não tô vendo você. O Zoe tá em último. Eu tô em último. Passou alguém. Passei o Lucas alguma... Agora eu vou passar o Ravel. Passou o XZ. E cadê ele? Eu vou bater nele, vou ajudar ele. Tá me arrastando. Eu tô te arrastando? Tô te ajudando? Tá. Que merda, hein, velho. Que jogo bugado. Sem ver ainda. Pode ser bom e pode ser ruim, né? Quem é na curva. E agora? Atrapalhei você? Não, né? Aí passou. Tá passando, tá passando. Você já passou ele, já. Passei? Pode passar. Tá lá, não. Tá passando. Não vai pra direita. Ah, ele tá na minha direita? Ele tá na minha direita? Caramba, que jogo estranho, velho. Eu tava tentando manter na tua frente pra tu ficar me empurrando. Ah, então. Ele queria que eu ia ficar se empurrando nele, então. É, ele queria que eu ficasse empurrando nele. Entendi. Maladrinho. Ah, eu já passei. Eu já passei. Pô, tô todo mundo. Já abriu a carreta, já... Caramba, mano. Eu tô muito desumilde, cara, com esse carro. E trem, apelo. E trem. Mesmo velocidade, assim, por hora. 99. Vai ficar por último ainda? Não é possível. O XZ tá do lado dele. É, o XZ tá em comum. O Ravel passou também. Eu não tô vendo ele não, velho. É o último só que é eliminado, hein. Ô, Luke, ajuda bem aí. Quem que é o último? É, eu, eu, eu. Por enquanto é o gol. Caramba, bro. Você foi de primeiro pra último. Então, mano. De zero a cem. De cem a zero. Ah, e não. Ah, ô, 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 ô. Ó, eu, Ravel e Lucas. Eu, Ravel e Lucas tamo na final. Vambora, o Broia perdeu. Eu nem vi ele. Aí, galera, de novo bugou. Agora eu não tô vendo, é o Lucas, ó. Eu tô vendo tudo mesmo. Ela tá na minha direita, o Lucas. Tá na minha direita. Eu não vejo o Lucas, mano. Então tá eu, Ravel e o Lucas. Eu tô no meio. Vamo lá, hein. Um, dois, três. Eu não vou nem virar isso. Ele tá saindo na frente. Ele tá na frente? Tá, tá, tá. Tá na tua frente. Tá. Caramba, é muito ruim não ver onde ele tá, tá ligado? Não, isso é ruim pra tu também. Porque ele pode ficar na tua frente. Não, ele pode ficar na minha frente eu empurrando ele sem ver que eu tô empurrando ele. É, a gente não vai fazer nada. Não trava aí não, vobo. Não trava não. Não, não pode. De jeito nenhum. Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Não, o Zoy faz a curva aberta, malandrei. Não, eu vi só de lá agora. Eu fiz só agora pra sair dele. Cadê ele? Cadê ele? Tá na tua direita. Pode ir, pode ir. Pode ir que tá de boa. Passou a direita. Aí tá na direita. Tá passando, tá passando. Caramba. Que estranho não ver o cara, velho. Aí, passou, passou, passou. Poxa, eu também não tô vendo, Zoy. É esquisito. Eu também não. Vocês não tão me vendo? Não. Direito, Zoy. Tô direito. O link, né? Aí agora ele passou de novo, Zoy. E passou? Passou, passou. Tá. Ele tá na tua frente. Vixe, tá vendo? Mas você tá me vendo, Lucas? Você tá me vendo, Lucas? Eu só não tô vendo. Eu não tô vendo o Ravel. Olha lá, você tá me vendo. Eu não tô atrás. Você tá me vendo e eu não tô te vendo, velho. Se eu te fechar, você quer ir. Se quiser, ele abriu uma distanciazinha. Não, ele abriu bastante até. Ai, nossa, quase. Quase que foi no aperto. Onde ele tá? Na frente. Pode ir, ó. Muito? Ô, mas é o carro do Zoy que mudou, velho. Que isso, mano? É o carro do Zoy que busca. Mas eu tô batendo nele. Se eu estiver batendo nele, eu tô ajudando ele. Não, tá não. Se não bater na pedra na última curva rolando, ele chega entre ele. Muito boa, velho. O Ravel cansou ali, tá ligado? Vamos buscar. Começando a buscar. Ô, Zoy, é na curva final. Eu não tô vendo ele, pô. É na hora do TP que buga. É na hora do TP que buga. O eliminado foi o Ravel, então. Tá, então vambora. Vem cá, vamos ver se eu vejo ele aqui. É na hora que... Ah, agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo. Vambora, agora é a final, vagabundo. Vambora, vambora. Agora eu quero ver. Vamos, preparado? Ih, agora. Agora eu não tô vendo o Zoy. Tá, eu tô nem aí. Agora eu troco. Agora eu troco. Vambora aí. Um, dois, três. Vai, vai. Ó, ele tá na tua... Não, não, eu tô vendo ele. Não, não, não. Não, eu vou desviar dele. Eu não vou fazer sujeira, não. Eu tô na sua esquerda, ô, Lucas. Beleza. Ah, o carro dele tá bem equilibrado com o meu, velho. Tá lá, tá. Tá lá, tá lá. É, mas o dele tá mais leve, pô. Tá mais leve? Tá. Tá. Só esse farolzinho aí é 20 quilos, pô, que adiciona. É, o dele não tem, né? Tá lá, grande final. Eita, eita, gol. Ah, agora que eu lembrei uma coisa, mano. É, você tá na tua frente agora. Eu tô um carro na tua frente. Eu tô um carro na tua frente. Eu tô um carro na tua frente. Eu seguro muito carro. Eu tô um carro na tua frente. Ih! Tá um peijou na frente dele. Tô um carrinho na tua frente só. Tá um peijou. Agora já tá uns quatro peijou já. Aí, apareceu, apareceu, Zóia. Apareceu, boa. Opa, a frenética aí, os caras tão... Não, final aqui agora sim, a grande final. Agora ficou louco. Se alguém errar, F. Eu mereço ganhar, porque eu fiquei primeiro em todas, velho. Não é possível que eu vou entregar a banana no final. Só não bate na pedra, pelo amor de Deus. Não, eu não botei em pedra, não. Não, eu não botei em pedra. Ele tava num pixel que não dava pra desviar. Nossa, abriu muito. É que ele bateu em mim, velho. Ele passou a velocidade toda pra mim e perdeu. Não tinha nem o que eu fazia, velho. Fiquei parado e ele bateu, tá ligado? Se não bate, ia dar o louco. Oxe. Olha, goia, brincando com a sorte. Cara, que ousado, filho. Ousado. É campeão. Basta na pedra no final. É campeão. É campeão. Jogou muito, Lucas. Ó, deixa o like, se inscreva no canal. Vou deixar dois canais aqui pra vocês se inscreverem. O vídeo na tela no final. Tamo junto, é nóis. Valeu e fui.